E tamo de volta com mais Total War Dynasty Bom Conquistamos a região de Arina no episódio passado Entupimos nosso exército de fundeiro e porreteiro Eu vou tá tirando essas unidades daqui, cara Elas são muito... Como é que eu posso dizer... Elas são peso morto, sabe? O porreteiro Esses fundeiros É tudo peso morto, cara Aqui eu tô recrutando unidades novas, né? Lanceiros, espadachim, esses caras vão ser bons E eu vou ter que tomar essa região de Zipalanda, né? E aí conquistar essa região devastada aqui E aí eu vou ter ouro Ouro! Vamos vir aqui pra Ratuxa Eu acho que eu vou querer ficar de boa com o Rei e Tita Eu espero que nós possamos falar candidato juntos Eu preciso de... Comida, talvez? Vamos lá 400 de comida Por... Deixa eu ver... Bronze? Acho que eu vou dar bronze pra ele Deixa eu ver... Entregar bronze pro Rei e Tita Porque o Rei e Tita precisam de bronze pras unidades dele Pronto E eu de comida pras minhas Vamos passar aqui Tem estrutura danificada Vai continuar danificado E no próximo turno a gente vai poder escolher um legado Eu acho que eu vou escolher o legado De vencer batalhas De vencer batalhas Eu não vou ficar vassalando ninguém, não Olha esse cara aqui Eu não sei se eu vou fazer acordo com esse cara aqui não, mano Eu vou deixar esse cara na merda Que se dane Ok Vamos pegar aqui o bônus de manutenção Esse bônus vai ajudar bastante Aqui tem mais 30 de moral Olha, cara Sendo muito sincero Aqui tá terminando umas construções, né? Por que que aqui tem problema de moral aqui? Satisfação aqui, hein? Eu acho que vai melhorar daqui a pouco isso aqui Ah lá, poder da coroa Ah, eu posso escolher minha própria tradição, não posso? Mesopotâmica, não posso Itita, posso Grega, não posso Olha Deixa eu ver aqui Não, 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 não Não vou pegar dos bandidos Vamos escolher a tradição Itita Vamos lá Eu Vou pegar o legado antigo do Do maluco briguento Ó o Isu Caramba O Isu também tem É Potencial de legado aqui Eu tô com 25 apenas Simérios Caramba, hein? Eu vou entrar pra corte aí Eu vou ser um de vocês Ahn Tu dá-lhe o supervisor Vamos lá Dê poder aos seus generais Elevando-os ao principado Ótimo Ahn Qual que é o melhor Qual que é o melhor aqui? Qual que é o melhor aqui? Melhor é esse aqui Pronto O melhor é esse cara aqui Que eu já tô até com ele treinado, né? Esse é o melhor general que eu posso equipar Ou dar níveis Ahn Vamos vir aqui pegar o bônus Vamos vir pra cá Pra gente destruir O que tem do outro lado, né? Vamos ficar aqui dentro Aqui é o seguinte, né? Aqui eu vou precisar de madeira Vou precisar de muita coisa aqui Vamos fazer influência aqui Porque a gente tá ferrado aqui, cara Mão de obra Se não tiver influência A gente tá ferrado aqui Ahn Eu vou consertar isso aqui É o seguinte, maluco Vou continuar recrutando Pra esse cara aqui Ahn Talvez mais um lanceiro E mais um espadachim Eu acho que tá bom Mais um lanceiro E mais um espadachim Divindades locais Já já eu tô terminando Ahn Eu liberei a Arina Arina é a divindade da facção Ahn Vamos lá Eu não tô nem na corte, cara Eu não tô nem na corte, velho Vamos pegar isso aqui Vamos reivindicar Pronto Agora eu tô na corte Agora eu tenho 32 Agora eu vou poder tirar Esses caras aqui Vou poder expulsar Geral da corte aqui Ahn Deixa eu ver aqui Eu poderia recrutar Mais gente do outro lado Mas não vale a pena Ahn Mais um fundeiro E pronto Mais um porreteiro Depois eu vou mandar Esses caras Tudo pra dentro De um forte E aí a gente não vai mais ter que Ficar recrutando Esses caras aqui Pra defender Porque eles são ruins, né Convenhamos Convenhamos Fundeiros e porreteiros Não são bons Ahn Deixa eu ver Bronze tá em menos um Não tem problema não Vamos passar Peraí, peraí, peraí Ahn Tem uma filha, né Não, é um menino Beleza Um ano Ok Daqui a pouco eu provavelmente Vou ter mais filho Porque Essa mulher tem 10% De chance de ter filho Vamos lá Ahn Eu não vou dar pra esse cara aqui Meu bronze não Nem ferrando Olha isso Homos atacados Ahn Vitória Cadmena Olha Deixa eu ver aqui Esse cara é um burro, né Esse cara é um idiota Por que que ele Por que que ele foi me atacar assim? Ahn Ele só tem espadachim Espadachim são ignorantes Mas eu posso pegar pelas costas E defender com os lanceiros Vamos lá Salva Esse cara Perdeu a chance De ficar na dele Porque Com a derrota desse exército dele Ele tá ferrado, né Acabou pra esse cara E vamos lá Ahn Ahn O cara tá vindo por ali Eu vou dar a volta Vamos dar a volta por aqui Rápido Ahn O mesmo vale pra esses fundeiros O mesmo vale pra esses fundeiros aqui Cara Ela vai dar a volta Ela vai dar a volta com esses espadachins aqui É a melhor coisa que a gente pode fazer Ahn Vamos ver se a gente consegue atirar do outro lado lá Ahn Ahn Cara Eu quero muito atirar em quem tá lá fora Acho que não vai dar daqui Deixa eu ver Vamos vir pra cá Ajuda aqui na porrada Ahn Agora dá pra atirar aqui, né Eu acho que agora dá, hein Agora dá Aqui os caras estão chegando Não vão matar os caras aqui, né Dá pra tancar umas pedradas aqui E segurar o avanço dos caras, né Beleza Matamos todo mundo aqui Vamos charjar aqui Pronto, conseguimos Vamos fazer o seguinte Vem pra cá geral E atira no inimigo lá embaixo Botão pra correr aqui todo mundo Acho que o certo é continuar botando pra correr, né Ou o inimigo vai voltar Não sei Vem pra cá você Acho que não, né Já bota pra correr Não fica dando overextend Não fica chargeando à toa Vem pra cá Vem pra cá direto Ó, os caras estão se matando aqui Tá empurrando o outro Tá funcionando aqui A porradaria tá estancando aqui Bonito, né Fica aqui Vamos atacar esses malucos aqui Com o cavalo aqui Por que que esse verme parou de andar, cara? Filha da puta Parou de andar aqui Beleza Conseguimos pegar aqui os caras Com o cavalinho O Pocotó Tá morrendo tudo Os fundeiros inimigos Serviram pra nada Só falo isso Bota pra correr Pronto Vem pra cima desses caras aqui Ó, o maluco tá chegando aqui, hein O maluco tá putaço Eu não sei se vale a pena colocar meu general pra brigar Acho que é melhor nem botar ele pra brigar Ele é tão fraco que não vale a pena Não é que ele é ruim, né Ele só é fraco por causa da lança Se ele tivesse uma espada Ele seria melhor Um porrete, alguma coisa Pronto Ataca aqui Dá o charge, boladão Aê Beleza Pelas costas aqui Acho que agora vale a pena Atacar o general pra porrada, hein Porque agora ele vai ter o suporte de todo mundo junto, né Aqui eu meio que consegui vencer todo mundo aqui nessa merda Charjar aqui vai matar meus cavalos, né Eu tô pensando nisso Eu vim aqui Aqui os caras tão morrendo tudo com porrada nas costas aqui, hein Tá dando certo aqui Cara, eles são todos iguais, velho É a mesma cor A facção tem a mesma cor As duas, né Não dá pra saber quem é quem na briga Quebra na porrada aqui Pronto Aqui é o seguinte Os caras chegaram aqui Eu não vi Pronto Vamos meter pedrada aqui Vem aqui no meio Ah, não vai, não Tá de sacanagem comigo, né Tá de palhaçada com a minha cara, né Eu esqueci desses caras aqui Vamos pra cima daqueles caras lá Que a gente tem vantagem Eu esqueci dos fundeiros, cara A luta se desenrolou tão bem Que eu esqueci dos fundeiros aqui Esses caras aqui tão brigando Eu vou continuar tretando com esses caras aqui Continua matando esses caras aqui Enquanto a gente continua lutando da melhor maneira aqui Ó, esses caras aqui podem atirar aqui no meio Não podem? Podem Agora sim, galera Agora vai voar pedrada lá, hein Ó, 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 ó Por cima das árvores Ó a pedrada voando Ó a quantidade de pedra Tá funcionando Tá funcionando Eu só espero não matar meus coleguinhas no processo, né Os lanceiros aguentam É, esses caras aqui eu acho que não Cara, vamos ver o seguinte Vamos vir pra cá Aqui parece que vai Ahn Esse cara aqui Vamos vir pra cá Botamos todo mundo pra correr Virou caveira, os malucos Ahn Vamos chargear os caras aqui com essa unidade aqui de cavalinhos Eu não quero perder meus Pocotós, cara Ó, 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 ó Pronto Já sai, Pocotó Caralho, Pocotó tá morrendo No que eu chargei o Pocotó Ah, morreu aqui Caralho, morreu dois Pocotó no que o chargei já morreu aqui Vamos tacar flechada nas costas aqui, cara Usar o Pocotó pro combate não tá dando certo Mata aqui esses caras aqui Ó o charge aqui Cara, as florestas do Império Itita São muito bonitas, né Pena que o jogo, ele Pena que a floresta do jogo não pega fogo, né Ela serve apenas pra gente usar como cobertura e tudo mais Porque Ela é bem bonitona Vem pra cá com esse cavaleiro merda aqui Esse cavaleiro merda não, né Salvou tanto a gente, coitado Tá, aqui tá matando tudo Vamos vim pra cá Porque eu tenho a ligeira impressão Que esses caras vão vir pra cima Vamos dar porretada na cabeça Matelada na cabeça Ó Ah, voltou pra correr já Voltou pra correr Se fodeu, acabou Vamos pra cima do general Esse lado aqui só não tá correndo Porque tem um general ali Agora que a gente tá chegando aqui A gente vai matar o cara E vai acabar aqui Vou me buffar aqui com a skill Vamos lá Pro, acabou Aqui acabou Aqui já era pro inimigo aqui É impressão, meu, ninguém fugiu Caramba, nenhum aliado nosso fugiu Impressionante Beleza, porradaria Lanceiro tancando Todo mundo tancando É nossa, eles vão fugir daqui a pouco O general não quer morrer de jeito nenhum, né Acho que eu posso tirar geral daqui Né E posso deixar os fundeiros no modo No modo endemoniado, né Vamos tacar pedra reta aqui Vai pegar nos amiguinhos? Vai Pronto, ganhamos As pedras tão voando aqui nos caras Aê, perfeito, cara Conseguimos tacar pedra em todo mundo aqui E pra cá, porra Eu preciso matar o general deles É o general deles que eu quero matar Olha isso, cara Olha isso, cara Que dificuldade de matar o general inimigo A pedrada tá voando aqui Ó, 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 ó Morre logo, cara Vamos lá Vamos lá, mata aqui agora Agora vai matar, né A trovoada vai atrapalhar a mira Mas agora a gente vai acertar os caras aqui Meu amigo O general inimigo não quer morrer, né Olha, cara Situações desesperadas Ah, é Morreu Caramba Ótimo Ok Pera aí De novo O meu general ganhou Ah, olha isso De novo O meu general ganhou uma batalha E já tá com armadura nova Interessante Mais um filho Uma menina Forte e saudável Veteran of Hattie Veteran of Hattie Ahn Posição na corte vaga Caguei Deixa eu ver Eu vou é lutar Pra tirar Esse maluco Daqui Ó Fofoca aqui Eu vou tirar você daqui Cara, o seguinte É Nosso Replenish É alto aqui Olha isso A gente ganhou Ganhou um bônus Com cavalinhos aqui Com armadura aqui É uma armadura Que espanta cavalo Interessante Interessante Ahn Eu tava pegando Isso aqui, né Que é justamente O que vai bufar O que vai bufar Nossas paradas aqui Isso aqui Eu não sei se é bom Deixa eu ver Por que eu tava pegando Isso aqui mesmo Agora eu não me lembro Acho que eu ia pegar Investida Pra bufar os cavalos Aí eu ia bufar Os deuses Aí lembrei, lembrei Tem uma ou outra divindade Que vale a pena Bufar aqui Ahn Deixa eu vir rápido aqui Muito rápido Fica aqui Bem perto aqui Decreto? Qual que era o decreto Que eu ia pesquisar? Deixa eu ver se tem algum decreto Que bufa cavalo Unidades montadas Tem mais vida Isso é bom Olha só Ahn Mais manutenção Pra unidade montada Isso tudo é bom Cara Vamos pegar isso aqui Na real Vamos subir aqui Seria melhor Vim pra cá Pegar isso aqui Pronto Bônus com cavalinhos Ahn Vamos acabar com esse cara aqui Não tem mais o que fazer Não tem mais o que fazer Meu cavalo vai perder vida De novo Tudo bem Sabe uma coisa que eu percebi Que é engraçada Por que que eu tô achando esquisito O fato de eu tá ganhando Ganhando uma armadura nova E a aparência tá mudando Tem a ver com o fato do general Que eu tô jogando Ele ser um general Um general que não tem facção Ele é Não é um general que não tem facção Esqueci o nome Ele é uma facção É uma facção que não tem Não é histórica Quer dizer É histórica Mas não tem herói né Aí acaba que quando uma unidade Ganha ou morre Alguma coisa do tipo A gente Vê a mudança Na roupa dele Na hora Isso é uma coisa engraçada A roupa do personagem Muda na hora Porque são cimérios né Não são gregos Não é um personagem histórico Não é o Agamenon Não é o Príamo Aí acaba que acontece A mudança na hora né Vamos fazer uma defesa Aqui na Bastilha Na província aqui Que eu não quero perder Esse forte por absolutamente Eu não quero perder esse ouro Por absolutamente motivo nenhum aqui Aqui eu acho que é uma boa Tentar vir colonizar No próximo turno Eu vou ter um exército decente Com espada X E o pessoal Pra colonizar Aquela região ali Vamos passar o turno Pros caras se curarem aqui Esse povoado aqui Tem defesa Olha a impressão minha Acho que ele tem Tem uma defesa Merda Machadeiro É bom atacar direto As cidades E palanda Vou tomar ela Eu queria Arqueiros Como é que eu faço Pra melhorar isso aqui 510 de pedra E nível 3 aqui 90 de madeira E 550 de pedra Deixa eu ver Vamos lá Caramba hein Eu acho que eu consigo Não tem nem madeiro Velho Safado Vamos lá Vamos lá Eu vou pegar com a Frígia Porra Frígia Tu não tem nada né Caramba O cara não tem nada Eu consegui O máximo que eu pude Aqui Vamos botar a cidade No nível 3 aqui Eu vou Eu acho que eu não vou Nem ruxar Já bota no nível 3 Vai levar 6 turnos Esse jogo é foda Cara Caramba Aqui tá com bônus né Eu acho que é por isso Que a gente tá recuperando Vida rápido Não é Aqui ó Primavera Reposição Vai durar um turno Vamos lá Olha bronze Por dinheiro Cara Eu vou aceitar Porque eu acabei de Gastar bastante Eu vou aceitar O que? O que? Filho da puta Filho da puta Ah Meu general Morreu Do nada O cara Do nada Velho Rushou Ele rushou Do inferno Ah Ferimentos mortais Meu general Caiu em batalha Vamos pegar Dano de ataque Vamos honrar Olha Conquista A capital Da província Inimiga Ou conquista Uma região Com bronze Ah cara Vou conquistar A capital Olha que babaca Cara Isso não é normal Não galera O cara Quebrou a gente Na porrada Velho Eu vou fazer Questão de lutar Essa batalha Pra não perder Vida com os cavalinhos Vamos se vingar Vamos lá E vamos lá Vamos pra frente Esse cara Velho Vai comer o pão Que diabo amassou Aqui cara Matou O meu Matou O meu general Na maior Babaquice De toda Maior crocô De laje Vamos vir aqui Com os pocotós Vamos lá Eu tô louco Pra recrutar Cavalinhos Cara Eu tô Com a economia Meio ruim Com essa facção Aqui Mão de obra Não tá tão ruim Mas a economia Tá meio ruim Com os simérios Talvez seja assim Que é jogar Com facções Menores Você acaba Ficando Meio desfalcado Em alguma coisa Como por exemplo Economia Não tem como Tu roubar Do ponto de vista De usar uma habilidade De comando Pra você recrutar Uma unidade rara Aí você é obrigado A ter os prédios Bonitinhos A produção Bonitinha Pra poder ter Unidade bonitinha Se não fudeu Se não fudeuzinho Vamos vir pra cá Esses caras aqui Atirando Esses caras Almoçadores E tita São nojentos Cara Esses caras São os demônios Da lâmpada Eu vou matar Primeiro Esses caras Aqui Esses fundeiros Aqui Depois Eu vou brincar De vir Pelas costas Aqui dos caras E fazer estrago Aqui Tá morrendo Aqui os fundeiros Vamos lá Já vão vir aqui Pra trás Já Porque os caras Tão vindo pra cima E esse cara Aqui tá morrendo Justamente O cara Que eu queria matar Vem aqui Vem aqui Vem aqui Se o inimigo For pra Pro lado Eu já tenho Preparado Aqui Arma secreta Aqui Atira Aqui Com os caras Vem Maluco Vem aqui Pra eu te quebrar Na porrada Filha da puta Aqui Aqui A gente ganhou Vamos lá Vem pra cá Pro lado Ó Ó Aqui Ó Aqui Vem Vem pra cá Ó Ó Ó Vai tomar Nas costas Trouxa Vamos bater Vem aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Você Tem você Aqui No meio Tem você Aqui Tem você Aqui Meu lanceiro Aqui A gente Charjou O cara Vem pra cá Beleza Ninguém mandou Ninguém mandou Matar Meu general Me vinguei agora Pronto Vai tomar Ó o cavalo Na bunda Aí ó Ah Ah Cusão Trouxa Ninguém mandou Está vingado Agora eu vou precisar de outro general aqui maluco Babaca Tá vingado Pronto Mata aqui logo Pronto Acabou Toma 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 Víctor Não foi Nunca Em dúvida Ok Víctor Ahn Eu vou matar Pra gente Cura ou pega Replenish Eu vou matar Pra gente ganhar Bônus de moral E é vingança Também Pelo que fizeram Ah Cara Tu não morreu não Filha da puta Tu não morreu não Cara Tu foi pro outro lado Eu pensei que o cara fosse morrer Velho Ó Vamos fazer o seguinte Tira isso aqui Bota isso aqui Ó Movimento na terra Movimento no mar Perfeito Finaliza esse filha da puta aqui Porra Cavalo O cavalo toda hora Vai ficar com a vida baixa Cara Complicado isso Eu vou auto resolver uma batalha O cavalo vai sempre ficar com a vida baixa Isso não é normal não Porra Isso é ruim pra caramba Cara Isso não é normal não Isso é ruim Vamos pegar o bônus da deusa aqui Ah Não dá pra pegar porra nenhuma O boneco já andou o máximo possível já Tá Vamos fazer o seguinte O que que dá pra construir aqui Ah Buraco na corte né Tem sempre alguém faltando na corte Vamos lá Pofoca Vamos ajudar aqui Vamos Vamos fazer o seguinte Ah Dar uma sentença Suprimir a revolta Não Tramar com Eu quero o legislador Legislador tem desfalque né Ah Vamos Desacreditar Vamos primeiro vir aqui e ajudar Gasto uma grana Depois a gente Começa a prejudicar os outros Que esse cara aqui Ah Melhoria Construção em Zipalanda Ah Ah é aqui né Revolta iminente Ah cara O que que eu posso fazer Em relação a isso Ah Instabilidade Tributo Ah Não tem o que fazer Ah Influência também Tá subindo devagar né Vamos fazer isso aqui ó Tempo de construção Mais pedra Tudo isso vai ajudar Aqui vai revoltar Não tem o que fazer tá Não tem nada que a gente Possa fazer Ah Dá pra recrutar Dois porreteiro aqui Só pra gente ter Mais infantaria Ou dois fundeiro Vamos recrutar Dois fundeiros Eu queria muito Atacar a capital Dos caras Mas não tá dando Não tô conseguindo Os caras atacam aqui Faz merda Não dá tempo De atacar o cara Não Ah Vamos passar Será que seria bom Recrutar mais um general Aqui Pra ele ficar Recrutando gente Aqui Deixa eu ver Os filhos Eu tive mais um né Que é uma menina Mas ninguém Ninguém capaz De lutar ainda né Ahn Aqui Nossa Tá ruim aqui A questão do Da ordem pública Vamos fazer Vamos pegar Satisfação então É melhor assim É melhor do que ter Revolta aqui né Vamos lá Recruta um general Esse cara aqui É meme É meme né Pronto Bota ele aqui dentro Vamos lá Meu nobre Dois lanceiros Já vamos recrutar Dois lanceiros Aqui Dois lanceiros Dois espadachim E já vamos se preparar Pra defender Dos vizinhos aqui Que vão atacar a gente né Pelo que eu tô vendo Os vizinhos vão vir Puto pra cima da gente Deixa eu ver aqui Quem que é ouro Ahn E quem não tem pedra E quem que é pedra né Caramba Esses caras aqui Já tão Fazendo trade Com a gente né Ahn Madeira Droga hein Tuana Tem caras Que eu não quero Vamos lá Buru Sanda Eu não vou ficar Tretado com todo mundo né Não vale a pena Vamos lá Quarenta E eu preciso de Mas cara Não tem nada pra mim Deixa eu ver 100 de bronze Acho que 90 de bronze Tá ótimo Pra não ficar desfalcado Então deixa eu diminuir aqui Pronto Ae Agora sim E eu precisaria De alguém Pra casar Com Meus generais Não precisam casar Mas Eu precisaria de alguém Pra casar Caso desse merda Depois Deixa eu ver um negócio Aqui cara Na moral Pra eu liberar Cavalinho Eu vou ter que fazer Outro prédio né Deixa eu ver aqui Cavalinho É esse prédio aqui Não é É Salão de agrupamento Olha Eu poderia fazê-lo aqui né Não Aqui é nativo Salão de agrupamento É aqui na cidade Acho que eu vou Primeiro construir isso aqui Depois fazer os cavalinhos né Vai demorar Comida por pedra Aceito Começou uma revolta aqui Esses caras são bem mais fortes do que a gente Vamos vir aqui Vamos orar aqui pra deusa Vamos pegar o bônus aqui de oration Eu acho que eu vou fazer o seguinte cara Eu tenho que destruir essa revolta Não tem escolha né Deixa eu ver Vamos acabar com a revolta primeiro E de novo vai dar merda tá Eu de novo Eu de novo vou ter que Eu vou autoresolver O cavalo vai morrer Tenho certeza Ah um cavalo vai perder vida É impressionante cara É impressionante Não tem nem lanceiro lá Caramba Pronto Manutenção Não tem nem lanceiro do outro lado E eu perdi vida né Vamos vir direto pra cá Entrar na cidade Pra poder atacar o inimigo Death is nothing to fear Agora sim Agora sim A gente acabou com a revolta Agora é porradaria Porradaria estancando né Ahm Eu acho que eu vou fazer Não tem como fazer Como é que é o nome? Não tem como fazer outro Outro prédio Só que de ordem pública né Mais uma permuta espiritual Virada Ahm Deixa eu ver Comida por bronze Vamos lá Corte Vaga Toda hora tem uma Uma posição na corte Me dá o desfalcar Eu vou usar em alguém Meu amigo Olha só Tudo aqui é comida né Eu poderia muito bem fazer Uns upgrades Interessantes aqui Eu vou melhorar Eu vou melhorar a sinop Que ela tá do outro lado E se for ter revolta Eu não vou precisar me preocupar O que que ganhei aqui? Escudo médio comum Só isso Só esse escudinho né Beleza Aqui a gente vai se curar bastante né Porque tá no Ah não Ainda tá no inverno né Reposição é só na primavera Ok Mas a gente vai ficar Eu vou ficar se falando No próximo turno Caramba Que demora Eu não vou fazer trade Com esse cara aqui Ahn Fica na tua aí Eu não vou gastar Muita coisa Opa Guerra civil Babilônica Mas quando irmãs se torna contra os outros Virtues são abandonadas E o sangue É inevitável Caramba Olha só Esses caras aqui Estão meio neutros né Hum Ele tá depois do Ele é vassalo do rei Eu vou aceitar Ele é vassalo do rei cara Eu não quero tretar com ele A guerra civil Mesopotâmia Da Mesopotâmia Não nos interessa em nada Ahn Intrigas na corte Não vou ficar quieto Ahn Vamos lá Ameaçar Ahn Ah Resetou a parada Cara Eu perdi o desfalcar Filho de uma Beleza Tá bom então Vamos desacreditar Então Filho da mãe Ahn Dá pra atacar direto a cidade Zupalanda Ahn Mas eu preciso ter certeza De que não tem ninguém Não tem exército cara Você está perdido Nossa Perfeição Maravilha Maravilha Rogério Não tem cara Exército Pra nos impedir Se não tem exército Pra nos impedir É nosso Ahn Vamos melhorar aqui Cara Tudo demora muito aqui Hein É impressionante Todas as construções Demoram pra caramba É porque a gente Não é uma facção grande Né As dificuldades São outras aqui Vão vim aqui Por sua família Recruta dois Slingers Eu tô com 42 De legitimidade Já já eu vou governar Essa merda toda Ahn Trade com Hachi Menos comida Pronto Aí sim Pronto Dá pra casar Adoção na dinastia Eu posso ser adotado Não Acho que não vale a pena não Não vale a pena Eu prefiro eu ser o dono Do meu nariz Da minha própria facção Vamos lá Agora que a gente Tá aqui no cerco As coisas vão ser diferentes A 15 palanda Eu vou fazer Recurso mesmo Mas aqui em Zalpa Eu vou fazer recrutamento Pelo menos por enquanto Guerra civil egípcia Isso Olha isso Galera Será que a gente perde Essa batalha Aqui Vamos salvar e vamos lutar Ela Eu vou salvar e vou lutar Ela sem medo Vamos lá Cara Que inferno Galera Eu tive que voltar Esse save Aqui Os inimigos não morrem É impressionante Cara As unidades Elas não morrem Elas lutam até morrer E é isso aí Tá ligado Eles não Morreram De jeito nenhum Eles ficaram lutando Até As minhas unidades Fugirem Eu vou ter que recuar Nós precisamos Um novo plano Ok O grau administrativo Subiu Vamos fazer o seguinte Aqui Eu vou destruir O forte deles É uma defesa A menos E aí eu vou Emboscar Quem for passar Pelo mato Provavelmente vai funcionar Esse cara nem Recrutando Tá Vamos lá Vamos quebrar Aqui tudo Vai morrer Esse machadeiro Aqui Se esse cara Aqui nos atacar Dá uma luta Boa Moral Já tô Bufado Aqui Vamos pegar Manutenção Aqui Ah eu esqueci Que eu tinha Essa unidade Aqui comigo Vamos vir aqui E se eu fizesse Uma parada Aqui escrota Deixasse esse cara Aqui parado Será que vale a pena? Vamos vir pra cá Aqui vão ser Dois contra um E a gente vai Finalmente conseguir A destruição Que a gente Queria né Vamos melhorar Isso aqui Aqui Em Zalpa Já já A gente vai ter O upgrade Necessário Aqui Será que não vale a pena Dar o upgrade Agora? Pronto Dar o upgrade Agora Eu posso Eu posso melhorar Eu posso melhorar Isso aqui Ou eu posso Mandar esses Burrinhos Embora Aqui Movimento Na terra Olha Eu vou me Desfazer Desse burrinho Aqui E eu vou Fazer mais um Prédio de Recrutamento Já fiz Todos os Entrepostos Cara Adeus Burrinho Pronto Adeus Burrinho Já fiz Tudo Comida Aqui Eu acho Que eu vou Tirar Na moral Tira Já tem Um porto Aqui Agora A gente vai Começar A ter umas Paradas Diferentes Aqui Pronto Desacredita Esse merda Aqui Vamos lá Sem medo Eu vou Tomar Zipalanda Cara Meu amigo Eu nunca Eu nunca Tive tanta Dificuldade Assim É porque Essa facção É diferente Né Vamos lá Ah o cara Quer me adotar Ah não Será que o cara Vazou da cidade Mata aqui Isso aqui Só é necessário Porque o inimigo Tende a atrapalhar Acaba com esses caras Aqui Pega bônus Devasta Agora sim Maluco Agora sim Eu tenho dois Generais Ignorantes Aqui Um mais Escroto Do que o Outro Os dois Tratam Mulher Mal Vamos pegar O bônus Aqui Melhor Aqui Ah tem um merda Aqui ó Bom Agora dá Agora dá Não dá Vamos fazer o seguinte Fica aqui Pingindo que tá dando sopa Sei lá E esse cara Fica aqui Vamos saquear aqui Pra atrair esse cara Pra fora E aí Esse cara Vai vir pra cima Que nem um retardado Vai atacar a gente Eu acho que ele vai fazer isso Tá Vamos fazer esse prédio aqui E agora eu preciso De ordem pública aqui Vamos fazer o templo De Shao Sha Que é a nossa deusa Aqui em arena Dá um upgrade Bonitão Na corte Pronto Desacredita esse cara aqui E agora as coisas Vão dar galera Agora as coisas Vão dar certo Vamos lá Esse cara aqui Tá de boa comigo Porque eu tô em guerra Com o inimigo dele Pacto de não agressão Vou aceitar Foda que eles querem Muito bronze Não é Não cara Na moral Não Não Por enquanto não Trouxa Otário Tomou aquela emboscada Na cara Não vou nem lutar Mano Deixa os cavalinhos Ficarem com pouca vida Não tem problema A gente acabou Com esse cara aqui Já era Executo Alá Na corte Tá tudo certo O Deus acreditado Tá 100% aqui O rei Tita Colocou um filho Vamos fazer fofoca Aqui de novo O cara quer sabotar o rei Não sei se eu vou ajudar Não Não sei se eu vou ajudar A sabotar o rei Não A gente se vingou Cara Daquela batalha lá Eu estou ocupado Agora Faz o cerco Bonitinho aqui Agora acabou Com esse cara aqui Agora acabou Meu amigo Acabou Pra você Se nos atacar No campo de batalha Você vai perder Burussanda Eu acho que eu vou Querer bronze Meu amigo Vamos lá Pronto Vou querer ficar Tranquilo contigo Vamos lá Eita Dei alt tab sem querer Aqui Eu vou melhorar O peixinho Porque eu desfiz Uma comida Então faz o peixe Aqui agora Eu vou poder Recrutar cavalo Galera Aí as coisas Vão melhorar Aí sim Aí 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 o bagulho Vai ficar louco Depois que eu tomar Zipalanda Eu vou ruxar Pra Amásia E aí eu vou ter Ouro pra caramba Eu vou ser o cara Mais rico Dessa região aqui Aí eu vou poder Ver se eu vou Tretar com Império e Tita Ou não Provável que eu vá Vim pra cá Tá Pra essa região Aqui de Pala Pra esses vizinhos Aqui É provável Que eu vou estar Matando esses Vizinhos aqui Muito chatos Olha Atacaram a gente No campo de batalha Não é uma ideia Ah Vitória incontestável Olha Eu acho Que eu prefiro lutar Vamos lá Vamos acabar Com esses caras Aqui E vamos Solidificar Nosso poderio Militar Aqui E vamos lá Os repostos Estão vindo por aqui Cara Cavalito Sobe aqui Na montanha Cavalo Tá chovendo Cara Isso não é bom Chuva Chuva Não é algo bom Meus amigos Vamos vir aqui A chuva Para nós Ela é Bem merda Ela atrapalha Ela atrapalha Nosso combate A chuva Atrapalha A gente Como que eu vou usar Meus fundeiros Com essa chuva Bom vir pra cá E é tempestade Ainda Os hititas Tem o bônus De guerreiros Da tempestade Cara Caramba Como é que eu vou lutar Essa parada aqui Eles não sofrem Penalidade De tempestade Eu sofro Mais fadiga E várias outras paradas Vamos ver aqui Arruma aqui geral Agora sim Agora a gente tá até No alto do morro aqui Acho que não tem muito O que pensar aqui No alto do morro No alto daquele cume Plantei uma roseira Vamos ver se a gente consegue Segurar esses caras aqui Acho que aqui Vai ser o fim Desses caras Pelo menos aqui Tem como acertar Eu dificilmente Eu vou Precisar Acho que eu vou conseguir Matar os arqueiros Porque Os meus fundeiros São muito melhor Posicionados E tá chovendo Com a chuva Nem ele vai acertar A gente Nem a gente vai acertar Mas é melhor assim Eu diria Eu vou vir pra cá Vem pra cá Vem pra esse lado aqui Pra poder acertar O cara ali O bônus de investida Tá aqui Eu vou usar Nos cavalinhos Caso eu precise Cadê vocês Don Gento Cadê vocês Inimigos Ae Chegaram aqui Vai todo mundo Tomar tiro Aqui agora Trouxas Se tá demorando Tanto Vamos vir aqui Peraí Se tá demorando Tanto aqui O negócio é cercar Se tá demorando Tanto Eu vou cercar Aqui Cerca Vamos vir aqui Dar aquele suporte Tem uns cara dando a volta aqui Vamos tentar Segurar aqui 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 a gente segurou Opa O cara atacou Que verme Pensei que ele fosse Me atacar aqui Vamos vir aqui Os caras tão morrendo Aqui E você aqui Ah tá vindo a neblina Agora galera Pensei que a gente fosse Ficar pra sempre Lutando contra O inimigo na chuva Mas tá vindo a neblina Neblina é tipo Mil vezes melhor Com a neblina A gente pode até Atacar uns caras Aqui Acho que Tá no range Aqui Vamos vir aqui Ataca aqui Eu vou vir aqui Quando a gente estourar Esse meio aqui Eu vou dar uma volta Beleza Tá voando pedra Aqui onde precisava Aí sim É aqui que tem que mirar Bem aqui no meio Maluco Botou pra correr aqui Acabou Vamos vir pra cá Não tem mais inimigo Pra encher o saco aqui não Vem aqui pelas costas Caramba Batalha na floresta Doido Os caras se matando aqui Os caras correndo aqui Aqui no meio abriu Boa Abriu aqui Se abriu aqui no meio Dá pra ajudar o amiguinho aqui Me parece que a gente fez Fez acabar aqui Para de atirar aqui Pelo amor de Deus Quero matar o amiguinho Pronto ataca aqui Seca Maluco Conseguimos O cara Ah Botamos inimigo Tudo pra correr Nem usei cavalo Nem usei Pocotós Cara O que é que tá faltando aqui? O que é que tá faltando Pra acabar aqui? Ah Tem um merda aqui Ó Vamos lá Vamos atrás dele Acabou Ah Conseguimos Maluco Encerrar a batalha Ó A briga de quem tem O sapato mais feio Ai cara Esse sapato Itita É feio Maluco Ah Vamos curar Ou vamos pegar Bônus aqui Pegar bronze Vamos curar Aê Temos aquela Humilhada No cara O pão de nível E tudo Olha Bom Eu vou querer pegar Esse bônus aqui De manutenção Pra unidades nativas Né Acho que esse meu general Aqui vai usar Só coisa nativa Né Então eu não vou ficar Me preocupando muito Não Este general Aqui por outro lado Por outro lado Ele vai ter Bônus melhores Né Ah Deixa eu ver Não tem muito bônus Que é bom aqui Eu tô pensando aqui É Não tem muito bônus Que é legal Não Vamos pegar Aqui em cima Só até o nível 4 Né Vamos lá Simpalanda é nossa É nossa O cavalinho Vai perder pouca vida É claro E é nossa Cadê sua cabeça Cara Cadê Beleza Ah Zipalanda É nossa Finalmente Ah lá Conquistamos a capitela Do inimigo Simpalanda é nossa Já vem até Já vem até com um prédio De unidades nativas Olha só Caramba Destruímos a facção inimiga Vamos ruxar Vamos ruxar aqui agora E vamos pegar logo O prédio que dá ouro Mas não vai dar pra pegar Nesse episódio Galera No próximo episódio A gente vai tá ruxando Vindo direto aqui Pegando este bônus Pegando este bônus aqui E vamos provavelmente Tá reformando Nosso exército Eu vou tá colocando Essas unidades aqui Dentro de um forte É claro As unidades fracas E vou tá fazendo Um exército novo Com cavalinhos Com pocotós Que agora No próximo turno Já vai dar pra ter pocotó Eu vou provavelmente Acelerar isso aqui E a gente vai poder Ter uns pocotó Bolado Um monte de cavalinho Desse aqui E desse aqui Aí ferrou pro inimigo Fui